Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Alessandra e aqui eu conto histórias. Hoje trouxe uma história diferente. Trouxe para vocês a Casa Sonolenta, de Dom e Aldrin Wood. Espero que vocês gostem. Vamos à história? Um, dois, três, que começa a história. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nesta casa tinha uma cama, uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nesta casa também tinha uma avó, uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Também nesta casa tinha um menino, um menino sonhando, em cima da avó roncando, na cama aconchegante, na casa sonolenta, na casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Também tinha nesta casa um cachorro, um cachorro cochilando, em cima do menino sonhando, em cima da avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Também tinha nesta casa um gato, um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Também apareceu nesta casa um rato, em cima do gato, um rato dormitando. Esse rato, em cima do gato ressonando, do cachorro cochilando, do menino sonhando, da avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta. Mas também apareceu, hum, 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 uma pulga. Uma pulga acordada será possível, em cima de um rato dormitando, de um gato ressonando, de um cachorro cochilando, de um menino sonhando, de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Hum, 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 o rato, a pulguinha acordada já fez um estrago, mordeu o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu em cima do menino, que caiu sobre a avó, assustando, quebrando aquela cama aconchegante. E a casa sonolenta, agora ninguém dormia mais. Sem a cama aconchegante, era uma casa onde todos viviam acordados. Essa é a historinha da casa sonolenta. Curtinha, mas muito bonitinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva ou deixe seu like. Muito obrigada e até a próxima história. Tchau, tchau! Tchau, tchau!